Os Heróis do Olimpo, o Filho de Netuno, Capítulo 23, Frank Frank perdeu seu arco. Ele queria ficar na varanda e atirar nas cobras à distância. Algumas bem colocadas flechas explosivas, algumas critérias na encosta. Problemas resolvidas. Infelizmente, uma joga cheia de flechas não ajudava Frank se ele não poderia atirar elas. Além disso, ele não tinha ideia de onde os brasileiros estavam. Eles haviam parado de soprar fogo assim que ele chegou lá fora. Ele saiu na varanda e nivelou sua lança de ouro. Ele não gostava dele lutar de perto. Ele era muito lento e volumoso. Ele havia feito tudo bem durante os jogos de guerra, mas isso era real. Não havia o águia gigante prontos para arrebatá-lo para cima e levá-lo para os médicos, se ele cometesse um erro. Você pode ser qualquer coisa. A varanda sua mãe ecoa em sua mente. Ótimo, ele pensou. Eu quero ser bom com a lança. Imune a veneno. E fogo. Alguma coisa disse a Frank que seus perigos não tinham sido concedidos. Sentia a lança muito desajeitada em suas mãos. Trechos de chama ainda ardia na encosta. A fumaça irritante queimava o nariz de Frank. A grama seca arranjia sobre seus pés. Ele pensou sobre as histórias que sua mãe costumava contar. Gerações de heróis que lotaram. Hércules que lutou com dragões e navegou por mares infestados de monstros. Frank não compreendia como ele poderia ter evoluído a partir de uma linha como aquela ou como sua família havia migrado da Grécia através do Império Romano até a China. Mas algumas de que há tantas ideias estavam cometendo se formar. Pela primeira vez, ele começou a se perguntar sobre esse príncipe de perigos. Que é a desonra do seu bisavô, Shen Lu, no acampamento de Jutê. E sobre o que os poderes da família deveriam ser. O dono nunca manteve a nossa família segura, tinha avisado sua avó. Um pensamento reconfortante enquanto Frank era caçado por cobres demônios venenosos com atos de fogo. A noite estava tranquila, exceto pelo crevitato fogo nos arbustos. Talvez com a brisa fazia a grama farfalhar. Frank pensava nos espíritos de grãos que haviam capturado Hazel. Esperava que eles tenham ido para o sul com os gigantes polibotes. Frank não precisava de mais nenhum problema naquele momento. Ele rastejou para baixo com os olhos ardendo da fumaça. Então cerca de cem metros da frente, ele viu uma arada de fogo. Ele considerou atirar sua lança. Ideia estúpida. Então ela estaria sem uma arma. A venta se levantou na direção do fogo. Ele gostaria de tirar os frascos do sangue de Gorgona, mas eles estavam atrás, no barco. Ele se perguntou se o sangue de Gorgona poderia curar o veneno de basilisco. Mas mesmo se tivesse os frascos e conseguisse escolher o certo, ele duvidava que tivesse tempo para tomá-lo antes de virar pó como seu arco. Ele emergiu em uma clareira de grama queimada e encontrou-se cara a cara com um basilisco. A cobra se levantou em sua cauda. Ela se bilou e espalhou o colar de espinhos brancos ao redor do seu pescoço. Pequena coroa, Frank lembrou. É isso que basilisco significa. Ele tinha pensado que basilisco eram enormes dragões como monstros que podem petrificar com seus olhos. De alguma forma, basilisco real era ainda mais terrível. Pequeno como era, esse extra pequeno pacote de fogo, veneno e maldade seria muito mais difícil de matar do que um lagarto grande e corpulento. Frank tinha visto quão rápido ele conseguia se mover. O monstro fixou seus patos aos olhos amarelos de Frank. Por que ele não tinha atacado? A lança de ouro de Frank estava fria e pesada. A ponta de dente de dragão mergulhou em direção ao chão totalmente por conta própria, como uma arte de radiestesia procurando água. Pare com isso! Frank se fosse para levantar a lança. Ele teria problema suficiente para espetar o monstro sem a sua lança contra ele. A arte de radiestesia São aquelas varetas que as pessoas seguram e que podem, supostamente, encontrar água debaixo do solo com elas. Então ele viu o farfalho da grama em cada lado dele. Outros dois basiliscos desejaram ter a clareira. Frank tinha andado em linha reta para uma emboscada. a evidência das realmente em que eu não tenho um teatro. Fale é então